O que é o show da mais uma? Voltou no Alex, encarou o Alexandro, agora foi a vez do Newton. Disposta entre Fábio e Fábio Santos, falta! Corinthians bateu rápido, não esperou não, tá valendo, Fábio Santos cruzou! Ligado outra vez o Renato para atirar. Correta a atitude do jogador, mas certo o ato, tem que deixar seguir. Tem mais uma cobrança disso que eu tenho, o time do Corinthians. 42,5, bola para a área, cabeçada para o gol! 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 Paulinho do Corinthians! Uma cobrança de escanteio! Poderia ser de um vacilo, de uma movimentação, de uma bola parada! Paulinho testa, Fernando Proste estica! Não dá para chegar! Gol lá para o fundo do gol! Paulinho, camisa 8! O Corinthians abre o placar, diminui a tensão para um lado, joga todo o peso para o outro, abraços e mais abraços, de um lado, do outro, mamento, medo do fim do jogo! Paulinho, o Corinthians faz 1 a 0 no estádio do Pacaembu!